E chegando lá na praia, Poseidon vai e também faz amor com ela na mesma noite. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta aqui ao canal Histórias para a Fogueira. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou licenciado em Ciências das Religiões. E aqui nesse canal a gente vai estar falando sobre mitos, mitologia, história, cultura, um pouco de nerdice e essas coisas mais. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem apoiar o canal, deixa aquele like, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Comenta alguma coisa sobre o assunto do vídeo que vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, isso ajuda muito o algoritmo do YouTube ver o vídeo como bom. Compartilhem se vocês conhecerem alguém que quer ou precisa dessas informações. E antes de começar, propriamente assim, na história, eu preciso dar um pouco de contexto para a gente não ficar muito perdido. Eu vou falar nesse vídeo nos próximos, senão eles vão ficar muito longos. Eu vou falar sobre Teseu, que é um dos heróis mais populares da mitologia grega e da cultura popular contemporânea. É uma figura que foi revisada e usada muitas vezes. Antes de falar sobre ele, eu quero falar um pouco sobre o cenário onde se passa a história, um pouco o que é o herói grego. Ele é bem diferente dos heróis que a gente está acostumado. Pelo menos quem gosta mais de quadrinhos, desses filmes de heróis, a gente vai ver que tem uma diferença bem grande. E aí eu conto a primeira parte da história. Então, o que é o herói grego? O herói grego, ele é quase sempre filho de um mortal, um pai vai ser mortal, ou a mãe, e o outro vai ser um deus. Então, eles nem são mortais, porque eles têm sangue divino deles. Então, eles são bem acima dos mortais, eles são capazes de feitos que os outros não conseguem. Mas eles também não são deuses. Então, Deus dá um piteleco nele e, puff, acabou o herói também. Não tem como eles não estão. Então, eles não são nenhum nem outro. Só que é muito importante destacar que nós costumamos ter, não estou dizendo todo mundo, não vão aí, Ah, deslike no vídeo. Calma. Nós, em geral, fomos montados numa cultura moral cristã ocidental europeia. Depois eu vou ter um vídeo falando só sobre isso, então segura aí. Então, a gente vai querer ver os heróis, em geral, de uma forma bastante moral. Então, a gente tem o herói, o anti-herói, tem o vilão. Isso, a cultura de quadrinhos, de filmes de Hollywood também macera muito nisso. Então, é o que ensinaram a gente a procurar. Quando a gente vê os heróis gregos, ainda que alguns a gente possa considerar como bons, eles não são heróis morais, eles não buscam o bem. O que faz deles heróis é essa mistura de sangue divino com sangue humano, é essa capacidade super poderosa deles. Então, algumas coisas que Teseu vai fazer, vocês talvez se choquem, mas é como era o negócio. Não fiquem buscando muito essa coisa, nossa, mas Teseu não era herói, era ruim. Estou dizendo herói grego para a mitologia grega, naquela época, nesse molde, nessa linguagem mítica. Senão, a gente acaba ficando muito perdido. E essa questão deles serem intermediários, é uma coisa, tipo, metade humano, metade deus, é uma coisa que se repete muito com o herói grego, eu creio que quase todos são assim. Isso tem um motivo, em especial porque eles são filhos de reis, ou rainhas. Tem um motivo para isso, mas aí vai ficar para um vídeo mais para frente, que é da Titanomachia, que é sobre como os deuses olimpianos chegaram no poder e tiraram os titãs. Outra questão também é que vocês vão ver que muitos heróis têm um final trágico. E aí eu também vou falar sobre isso num vídeo que está bem mais próximo, que é sobre a Rubris, sobre a soberba dos heróis. Vamos ver se vocês percebem quando os heróis estão sendo soberbos, antes do vídeo, né? Mas depois eu vou ter isso explicadinho para vocês. Então, isso explicado, tem uma outra coisinha que é importante explicar, que eu vou entrar bem por cima na história. Se tiver algum historiador, alguém que manja bem também, não, sai batendo um dislike, ah, está errado, eu vou simplificar. É o seguinte, quando a gente fala em Grécia, a gente vai pensar uma coisa homogênea, o país, o estado, nação atual da Grécia. Só que não é assim. Na época helênica, por assim dizer, que é essa que vem em Homero, esses poemas míticos que a gente está mais conhecido, existiam várias cidades-estados que tinham uma língua em comum e tinham alguns ideais em comum, né? Como a questão da cidadania, algumas questões de arte, mas ainda assim elas eram bastante diferentes entre elas. É bem complicado hegemonizar tudo, né? Colocar tudo no mesmo saco. Só que antes de ter essa ascensão das cidades-estados gregas, a gente tinha um reino que era o Reino de Creta, que ele era os Estados Unidos da região, por assim dizer. Era uma região de muito comércio, era um reino muito rico, muito desenvolvido culturalmente. E aí, eventualmente, todo império tem sua ascensão e seu declínio, o Reino de Creta, essa civilização minóica, como é chamada, começa a decair. E aí a civilização ateniense, espartana, as cidades-estados dessa região começam a ter uma ascensão. Durante o mito, isso talvez não fique muito claro, porque foi importante explicar, mas quando a gente terminar toda a saga de Teseu, eu creio que vão ser seis vídeos, eu vou chamar nesse assunto de novo, vocês vão entender porquê, vocês vão ficar bem... Uau! Mas, enfim. Vamos ficar agora confortável, porque é hora de eu contar a história, e vamos ver então como é a história de Teseu. Então, tudo começou com um rei ateniense, chamado Egeu, que ele queria ter um filho, um herdeiro pro trono dele. E aí ele decidiu ir no Oráculo de Delfo, vocês vão ver muito falar dele, eventualmente vai ter um vídeo só sobre ele, buscar uma solução. E aí ele foi, e a sacerdotisa, a pitonisa, como é chamada, teve uma visão, só que o Oráculo de Delfos, ele sempre acerta, mas ele passa em forma de charada as respostas. E isso, inclusive, na mitologia grega, vocês vão ver que traz, tipo, a profecia que se auto-realiza enquanto a pessoa tenta entender ou fugir dela. É um tema muito comum na mitologia grega. E aí a profecia foi algo mais ou menos assim, não destape a rolha do vinho até chegar em Atenas, a não ser que você queira morrer de luto. E aí o Egeu não entendeu nada, e ele, voltando para casa, passou num outro reino, com um rei que era amigo dele, e conversando, pô, o Oráculo me deu essa profecia, eu não entendi nada, só que esse rei entendeu. E como Atenas era um reino muito poderoso, ele falou, vamos aqui fazer um bem bolado. E ele foi e mandou a filha dele, chamada Etra, e se deitar com o Egeu nessa noite. E aí, rolou uns amassos aqui, os amassos ali, e eles acabaram fazendo amor. Só que no meio de um sonho, Etra recebe uma mensagem para ela ir para a praia. E chegando lá na praia, Poseidon vai, e também faz amor com ela na mesma noite. Ela vai em transe lá, Poseidon faz amor. Então aqui a gente vê aquela dupla paternidade que eu falei, né? Teseu é filho de Egeu, um rei mortal, e tem pai e mãe mortais, mas ele também tem essa semente divina dentro dele. E aí no dia seguinte, né, Egeu, sem pagar a pensão, sem nada, falou, bom, estou indo embora, você fica aí com o bucho. Só que se esse filho sair bom, sair bem homem, ele vai fazer o seguinte, eu vou debaixo dessa rocha gigante colocar uma sandália, uma espada, e se ele tiver força para levantar, ele pode vir me buscar. Tchau, Etra. E ele foi embora. Passaram-se os meses, nasceu Teseu, ele foi criado, né, durante a juventude dele na terra materna, e quando ele chegou assim na adolescência, ele já estava bem forte, né, porque ele tinha uma força sobre-humana, ele levanta a pedra, e ele pega a sandália e a espada do pai. E aí, a mãe dele conta, né, tipo, quem é o pai dele, que é o rei de Atenas, né, e aí ele decide, e conheceu o pai, e aí a mãe diz que ele tem duas rotas, ele pode pegar uma rota por mar, que ia ser super segura, super tranquila, ou uma rota por terra, que ia ser cheia de perigos e aventuras, Teseu, como era adolescente bobo, falou, não, eu quero a glória, eu quero o perigo, vamos lá, só se vive uma vez, iolo, e ele foi por ali. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui a história, eu vou, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou continuar na próxima, né, semana que vem vai ter outro, mas antes vamos fazer um pouquinho de análise desse mito. A espada, ela é vista como um símbolo bem diurno, de força de vontade, de guerra, de poder, então não é à toa que Egeu deixou a espada debaixo dessa pedra. A pedra é vista também como um símbolo de fundação sólida, por assim dizer, né, não é à toa que no cristianismo, por exemplo, né, falou, Pedro, você será a pedra base da minha igreja, né, alguma coisa assim, não vou lembrar a citação exata. Lembrando, apesar de ser formado em ciências das religiões, eu não sou teólogo, eu não sei tudo sobre o cristianismo, não sei tudo sobre as mitologias, né, então, essa questão de ter uma fundação sólida, então, se ele tiver força, uma fundação sólida para conseguir levantar, ele vai ter acesso a sandália, que é para ele viajar, né, eu protege os pés para a viagem, um símbolo do deslocamento e também de estar protegido os pés, que também a gente pode fazer um link com o cristianismo, da lavagem dos pés e tal, e a espada de ter essa força de vontade é um símbolo de rei também, a espada e o cetro, então, simbolicamente, Teseu nasceu, ele tinha essa força de reis e deuses, e ele consegue levantar a pedra, ou seja, ele tem uma fundação sólida, tem a vontade e o poder da espada, de lutar, de degladear, essa coisa bem jovem, de guerra com o mundo, e também tem a sandália, que é esse desejo de conhecer, de viajar, de se descobrir. Então, pessoal, lembrando de, deixem o like, compartilhem, se inscrevam para não perder a segunda parte, comentem qualquer dúvida, alguma coisa que eu não tenha explicado direito, e semana que vem vai ter a parte 2. Até o próximo vídeo.